Caminho do arrependimento é um caminho mesmo. Por que um caminho de arrependimento? Porque tem umas etapas, sabia disso? As pessoas confundem as etapas do arrependimento e se pedem no meio do caminho. A bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Essa é a primeira etapa do caminho do arrependimento. Deus é bom, faz o sol nascer sobre justos e injustos. Deus é perfeito. Essa é a perfeição do caminho. Primeiro ele vem com bondade, ou vem como Jesus fazendo milagres nas cidades, como as cidades que ele passou, de Corazim, etc. Em Cafarnaum. Ele apareceu fazendo milagres, mas as pessoas recebiam os milagres, mas não recebiam a salvação. Porque tem gente que quer o milagre, mas não quer o compromisso. Por isso que a gente diz que tem a amante, a noiva e a prostituta. A amante quer os bens e o prazer sem compromisso. A prostituta fala o que a outra pessoa quer ouvir em troca de pagamento. Ela se vende, ela vende os seus valores porque ela quer um pedaço de pão. Ela quer suprir uma necessidade. A amante quer suprir o prazer. Porque nem sempre a prostituta tem prazer, mas ela tem que suprir a necessidade. Então ela se vende. A amante quer o prazer sem compromisso e a noiva quer o noivo. O caminho do arrependimento pode até começar com a bondade de Deus, porque ela nos leva ao arrependimento. Lá em Romanos 2, a partir do 4, versículo 4 até o 11, você vai dizer esse caminho. Primeiro é a bondade de Deus, os milagres, a generosidade de Deus nos leva ao arrependimento. Mas se a gente rejeita a bondade e os milagres e endurece o coração, se torna impenitente, o que é impenitente, tia? É apegado ao erro que não demonstra arrependimento. E Deus vai começar a corrigir a gente, falar contra a gente. Esse é o tempo da visitação. Mas a gente vai endurecer o nosso coração e vai parar de andar com Jesus. Jesus não é amigo de pecador. Jesus é amigo de quem o obedece. Lá em João 15, vai dizer que ele é amigo de quem o obedece. De que Abraão foi chamado amigo de Deus, porque obedeceu a Deus. Então, ninguém é amigo de Deus se não fizer o que ele manda. Você se torna inimigo de Deus se você resiste a Deus, a sua vontade. Você se torna inimigo de Cristo se você resiste e rejeita o sacrifício de Cristo a ponto de não obedecê-lo. O caminho de Deus começa até com bondade, milagres, generosidade. Mas a partir do momento que você vai caminhando com ele e não dá frutos de arrependimento, ele vai corrigindo você e você vai endurecendo. E ele continua falando com você e você vai endurecendo. Ao invés de se arrepender, o que vai acontecer com você? Você será rejeitado por ele. Se você o negar, ele também te negará. Se você não der frutos, estando ligado à videira que é Jesus, se você não der frutos da natureza de Jesus dentro de você, você será cortado da videira, tirado de Jesus, e deixado do lado para secar, e depois ser jogado no lago de fogo. Enxofre, isso é Bíblia, isso é Novo Testamento, gente. Então, o caminho do arrependimento começa com a bondade, mas depois ele vai para a correção e depois ele vai para a rejeição de Deus. E se você se tornar uma pessoa endurecida no meio do caminho, você será cortado, rejeitado e acumulará ira em juízo para si mesmo. Olha o que Jesus disse para Cafarnaum, que se em Sodoma ele tivesse feito os milagres que fez em Cafarnaum, Sodoma teria se arrependido e permanecido até o dia de hoje. Então, o fato de você receber bondade de Deus, milagre de Deus, visitação, correção de Deus através de alguém que ele enviou e você rejeitar, você está acumulando juízo para você. Então, não confunda a bondade de Deus com a falta de compromisso. O caminho do arrependimento começa na bondade, mas termina você dando fruto de justiça ou endurecendo e sendo cortado. O caminho da bondade de Deus tem um ciclo que se encerra quando você se mostra embrutecido pelo pecado. E você passa a não andar mais com Jesus quando ele começa a te dar bronca e mostrar a vontade dele. E você começa a resistir à bondade dele, à vontade dele, e você começa a se tornar soberbo, escolher o seu próprio caminho, escolher obedecer as suas paixões e não a Jesus. Então, você é cortado e largado de lado para secar. Cuidado!